A segunda parte que você precisa saber é o volume de produção. O que é o volume de produção? É entender claramente quais são as opções de prática da engenharia de cardápio de uma batataria que vão te trazer maior retorno financeiro. Qual que vai te trazer maior retorno e mais rápido? Aí você vai lidar com aquela opção. Por exemplo, se você tivesse que trabalhar com a batata espiral, vamos voltar na espiral aqui, depois a gente vai falar de outra. Batata espiral, cabem de 10 a 15 espirais na mesma invenção, na cuba, ali dentro. Agora, se você for trabalhar com a batata ribbon, vão caber apenas 5. Aí você fala, então eu vou trabalhar com batata espiral, porque a batata espiral eu frito 15, e a ribbon eu só estou fritando 5. Então é melhor trabalhar ali com a batata espiral, a quantidade é maior. Às vezes a quantidade é maior, mas o volume que ela me traz, tanto de preparo quanto no volume de lucratividade, é menor. Ou seja, 15 espirais, elas são inferiores às batatas ribbon. Por quê? Olha só. Se a gente trabalha com 15 espirais na mesma invenção, vezes 5 reais ali, você vende a 75 reais, cada processo de preparo. Se for você que estiver trabalhando com a batata ribbon, por exemplo, você vai fazer uma produção de 5 batatas. Só que cada batata você consegue vender a 20 reais, certo? Então, 5 batatas vezes 20 reais, você tem 100 reais. Ou seja, pelo volume do prato, você já aumentou a sua lucratividade. E olha o que é o mais louco de tudo isso. Você está trabalhando com a mesma quantidade de batatas. A mesma quantidade de batatas que você iria gastar para fazer as 15 espirais, é a mesma que você vai gastar para fazer 5 batatas ribbon. Talvez até menos um pouquinho, dependendo do seu processo de preparo, talvez até menos. E a lucratividade, ela é maior. Então, são esses números que você precisa calcular. A gente precisa ter uma inteligência em cima de tudo isso, para que fique facilitada a nossa marcação do tempo de retorno.